Nós estamos aqui reunidos para celebrar a união e amor desse casal. Desse casal e orar por eles, para que o compromisso que eles assumem um com o outro seja abençoado por Deus, que é a fonte, a origem do verdadeiro amor. Eu te amei e um milagre aconteceu e então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência em ouvir a sua voz. O que será que meu Deus pensava? Selamos o molhão de sete anos e seis meses atrás. E pensar que minha história antes de você não tinha o brilho que tem, não tinha a melodia que tem, não tinha o encantamento que uma bela canção deve ter. Te conhecer foi como já ter te conhecido. Chegámos a ficar pasmos, lembra? Como pode alguém ser tão parecido comigo? Eram gostos parecidos, eram músicas, sentimentos, planos, enfim. Eram realmente irmãos de um pai maior. O meu coração vai junto, para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência em ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim. Deus foi muito bom comigo e sou eternamente grata a Ele por ter te escolhido para mim. Demonstrando cada dia mais o amor e o cuidado dEle com a minha vida. E é por causa dEle. E pelo amor que sentimos um pelo outro que nos faz estarmos aqui, nesse momento tão perfeito. Nós dois agora somos um E bate um só coração Juntos sempre viveremos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Você é inspiração Move o meu coração O que será que meu Deus pensava? Quando criou você Acho que Ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Será que Ele lembrou Quantas vezes Quantas vezes Quantas vezes De joelhos a Ele Eu olhei E abençoou Deus me abençoou Me deu você Meu amor, meu amor Deu muito mais do que eu podia Por isso nós queremos celebrar Esse momento Em nome de Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Amém 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 Obrigado.